Alô, alô, Pernambuco! Alô, TV Tribuna! É, agora é comigo! Mesmo sendo eliminado precocemente da Série C, o Timba vem honrando rigorosamente os compromissos com os jogadores. Mendes saiu a tabela básica do Nordestão. Náutico vai receber o Fortaleza. Preste atenção, hein? Dia 16 de janeiro. Sabe aonde? Nos aflitos! Acredite, torcedor. Milton Mendes vai fazer treino fechado hoje à noite na Ilha do Retiro. É danado, né, rapaz? Fechado? Não foi aberto a semana passada? E vai mexer na equipe em até seis posições para o jogo contra o Vasco. Jair, Claudio Vinc e Hernando vão ser titulares. O goleiro Maílson, da base, está com muita moral com o elenco do esporte. No Santa Cruz, o Santa Cruz vai estrear na Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba e João Pessoa. E treinador que é bom? Nada! O jogo aberto, o Pernambuco está no ar. Pois é, muito boa tarde para você que está acompanhando aqui a programação da nossa TV Tribuna. Está no ar o Jogo Aberto Pernambuco. Participe do nosso programa através das redes sociais. É isso. Estamos no Twitter e estamos também no Facebook, transmitindo ao vivo. Você que nos assista através do TV Tribuna PE, pode mandar sua mensagem, pode compartilhar e pode dizer onde você está. Está combinado assim? Olha, vamos começar falando do Náutico. A diretoria do Náutico segue pagando os salários dos atletas em dia. A missão é difícil, mas os ajustes nas despesas e os empréstimos de cinco atletas foram primordiais para honrar os compromissos. Você está vendo imagens aí da turma do Náutico? O zagueiro Sueliton e o volante Jobson, eles foram para o Red Bull. Deixa eu molhar as palavras aqui, porque as palavras estão arranhadas. O meio-anace pernambucano foi para o Brasil de Pelotas e o volante Luiz Henrique para o Bahia, além do atacante Robinho, que foi para o Goiás. Eles estão recebendo os seus salários pelos clubes que tomaram emprestado os jogadores. Sendo assim, a direção do Timba reduziu em até 70% a folha do elenco profissional. De acordo com informações, o Náutico está desembolsando menos de R$ 100 mil por mês. Isso é realmente um assunto muito importante, porque, mais uma vez, nós temos que enaltecer e parabenizar a diretoria do Náutico por ter, de certa forma, feito este planejamento que está dando certo. E não deu mais certo, porque o Náutico acabou não passando para a segunda divisão. Porque aí, certamente, teria um orçamento maior para o próximo ano. Mas, sem dúvida nenhuma, a equação deste ano, ela foi bem positiva. Eu faço questão de enaltecer sempre, porque na hora que está ruim, a gente critica, a gente mete o pau aqui. Na hora que o negócio está andando, é claro que nós temos que elogiar e parabenizar. A CBF já definiu as datas para os confrontos do Náutico na Copa do Nordeste. A gente tem a artezinha aí? Solta aí para mim. Olha só. Dia 16 de janeiro, o torcedor, o Náutico vai pegar o Fortaleza nos aflitos. Sergipe Náutico no dia 27 de janeiro, Salgueira e Náutico no dia 3 de fevereiro, Náutico e Santa Cruz no dia 17 de fevereiro, Náutico e Sampaio Correia no dia 2 de março, CRB e Náutico no dia 17 de março, Náutico e Autos do Piauí no dia 24 de março, Vitória da Bahia e Náutico no dia 31 de março. Pronto, aí encerra a primeira fase, os Jogos do Náutico estão marcados para o estádio dos aflitos, pelo menos nesta pré-tabela que a CBF divulgou ontem, por causa dos prazos, por causa de datas, tinha que fazê-lo. Então, a estreia oficial, portanto, vai ser contra o Fortaleza, pelo menos está posto até agora, no dia 16 de janeiro, você que não puder ir para a inauguração que deve acontecer esse ano, já pode se programar, portanto, para o dia 16 de janeiro, aliás, 16 de janeiro, no campo dos aflitos, tá? Eu pedi para o torcedor do Náutico desabafar, o Saulo Bitaço diz, Deva, no caldeirão dos aflitos, vai ser pau para dar em doido. Está muito confiante, não está, rapaz? Um abraço para a turma do Facebook. Eita, cadê meu Facebook? Me dá aqui, Afrânio, por favor, meu Facebook. Hoje o negócio começou todo atravessado aqui, né? Mas vamos lá, vamos para a frente. O Facebook, você que nos assiste através do TV Tribuna PE, em qualquer lugar do mundo, faça como eu estou fazendo agora. Compartilhe, curta e mande a sua mensagem. Diga aonde você está. É isso, porque o Facebook não tem antena. Não é verdade? Você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo. Pronto, acabei de compartilhar e agora eu estou vendo as mensagens. Edmilson Xavier. Deva, manda um alô para a Careca da Rua 2 de Fevereiro. Jorge Doutor, somos timba. Andresa Simplício diz, Oi, Deva, manda um alô para mim em Jardim Piedade. Estou torcendo pela recuperação de Magrão. Todos nós estamos, não é? Diego Altino diz, esporte 3 a 0 no Vasco. Vamos torcer para isso acontecer, não é, Diego? Cleiton Leal está nos assistindo. Edmilson Xavier. Deva, manda um alô para a Careca. Já falei esse aqui, não é, Edmilson? Ele passou várias mensagens. Silvânio Gomes. A devalva aqui é Silvânio, de Cosme e Damião. Hoje eu vou mandar os parabéns para o Cruzeiro, porque a máfia azul cola com a torcida dele do esporte, certamente. José Maria dos Santos diz, Deva, manda um alô para a turma do Bloco Chapa. Chapa Goiaba de Peixinhos. Aos diretores Alain e Wagner e ao presidente Galego. Um abraço para essa turma toda. Pronto, você que está no Facebook, nos assistindo através do TV Tribuna PE, continue compartilhando e curtindo. Está combinado? Vamos seguir? Vamos falar do Outubro Rosa da Maravilha Motos. É isso. Você compra a sua moto e ajuda a Casa Rosa a cuidar de mulheres com câncer de mama, gente. Compre a Honda Start, 160 cilindradas. Essa Honda bonita que você está vendo aí, 2018, com entrada e mais 55 parcelas, gente, de apenas R$ 254,70. É barato ou não é? É, rapaz, não perca essa oportunidade. E ainda você ganha na compra da moto o emplacamento. Você não paga nada pelo emplacamento. Recebe a moto emplacada. E uma sacochila exclusiva da Casa Rosa e Maravilha Motos. Outubro Rosa, Maravilha Motos, a Casa da Honda. Cadê o telefone da Maravilha? Coloca aí, olha. É o 21-22-0767. 21-22-0767. É, Maravilha Motos, a Casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito. É isso. Agora vamos à coluna social. Chegou a hora do torcedor aparecer aqui no jogo aberto. Mande sua foto, manda o seu vídeo, participe aqui com a gente. Vamos começar mostrando o time dos largados. Lá de Roda de Fogo, que vai encarar outros largados da Rua da Lama, às 7h15 da noite. Um abraço para os amigos Alberto, Dé, Alex, Nil e todos da equipe. Valeu, um abraço grande, tá? Tem também o Rodrigo, o Nino, o outro Rodrigo e Tassiana. Que legal, hein? Todos os torcedores do esporte. Valeu aí pela foto, muito obrigado. Um abraço também para o Iveson e o avô dele, seu José Figueira. Eles assistem todos os dias o nosso programa. Muito obrigado, valeu. Para finalizar, outro abraço para o Davi e todos da Caixangá. E da linha PE15, afogados. Abraço para todo mundo. Muito obrigado. Muitas pessoas nos assistem através do Facebook e TV Tribuna PE, dentro dos ônibus. Dia desse eu recebi até uma foto de uma pessoa nos assistindo dentro do metrô. Que coisa legal, né? É por isso que eu digo que o Facebook não tem antena. Então mande sua foto ou o seu vídeo para o WhatsApp aqui da nossa TV Tribuna. O número é o 97307-1315. 97307-1315. Agora nós vamos mostrar os vencedores dos sorteios que nós fizemos aqui no programa com aquelas camisas retrôs. Teve uma do Esporte, uma do Náutico e uma do Santa Cruz. Vocês estão lembrados? Os ganhadores vieram buscar aqui e nós fotografamos. Quem levou a camisa do Leão foi o Tiago Vapor. Que moral, hein, Tiago? Obrigado, hein? Valeu, camisa bonita, hein? Já do Timbo foi de Marquinhos. Marquinhos, bonita também a camisa que o Marquinhos levou do programa. E tem a camisa bonita do Tricolor. O ganhador foi o Cleber de Souza. Parabéns para todos eles e muito obrigado pelo carinho. Você continue assistindo a gente aqui, o Jogo Aberto Pernambuco. E seguindo nas nossas redes sociais aqui da TV Tribuna. E participar também da nossa programação. E aguarde que outras promoções virão por aqui, tá? E muito obrigado a todos aqueles que participaram. Olha, você sabia que a cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata no Brasil, 6 morrem por falta de diagnóstico precoce? É isso mesmo, meu amigo. É, mas esse não é o único problema, não. A hiperplasia prostática benigna chega a atingir de 40% a 80% dos homens a partir de 40 anos de idade. Procure um urologista logo. É, você está com dor no canal da uretra? Você tem sofrido com perda da virilidade frequentemente? Você precisa conhecer o prostale. É isso mesmo. Meu amigo Jota Ferreira está aqui para a gente falar do prostale. Alô, Jotinha! Fala, velho, macho! Fala, velho, velho. O cabelinho caiu. Foi. Mas olha, isso mesmo, o Aderval, com isso aí. Os principais especialistas na área relatam que todo homem nasceu para ter problema na próstata. E ela estando inchada, comprindo o canal da uretra, gerando vários problemas entre eles, dificuldade de urinar, rato urinário comprometido, dor, sangramento. Aí você acaba acordando várias vezes durante a noite para urinar e aquela pegada, né? Não sei como é que é. Agora, com apenas quatro cápsulas desse produto natural, que é o prostale, você melhora o fluxo urinário, mandando para longe aquela dor e gotejamento na cueca que gera aquele cheiro terrível, não é? O prostale age desenchando a próstata. Isso não vai mais impedir você de assistir o seu time de coração jogar, fazer aquela viagem com a família, voltar a sair com sua esposa para jantar. Seu constrangimento vai passar e hoje, as 100 primeiras pessoas que ligarem no 0800-887-0893 vão pagar somente em janeiro do próximo ano e vão participar de uma promoção exclusiva. Ligue 0800-887-0893 e resgate a sua qualidade de vida, Aderval. É isso mesmo, resgate sua alegria de viver com o prostale. 0800-887-0893. Eita, olha o cabelinho dele, bonitinho. Bonitinho. Daqui a pouco a gente volta para falar do Leão. Rapaz, vou fechar o treino hoje, olha pra aí. Semana passada abriram, pediram para o torcedor ir. Aí hoje não, vou fechar o treino. Dá para entender isso? E vamos falar também do Santinha, não é? Tem notícia do Santa hoje? Tem. Tem mesmo? Meu Deus do céu. Eu espero que tenha, não é? Que eu não aguento mais. É rapidinho e a gente volta. Não compre carro nesta quinta. As unidades de Olinda e da Embirideira do Shopping de Automóveis estarão fechadas. Vem aí um super feirão nesta sexta, sábado e domingo. Não compre carro nesta quinta, hein? Aguarde. Shopping de Automóveis de Pernambuco. Assista ao melhor da programação da TV Tribuna a qualquer hora e onde você estiver. Acesse a nossa página no Facebook. facebook.com.br TV Tribuna PE. Fique por dentro das novidades e de tudo que acontece nos bastidores do canal da gente. Curta, compartilhe e comente nossas postagens no Instagram e YouTube. TV Tribuna Conectada com você. Jogo aberto Pernambuco. Oferecimento. Maravilha Motos. A Casa da Ronda. Ligue. Vinte e um, vinte e dois, zero, sete, meia, sete. É isso, estamos de volta. Foi um tempo para a gente tomar aqui uma aguinha para limpar as pregas vocais. Agora, rapaz, nós vamos falar deste produto que tem credibilidade e está cada vez melhor. É o Vital 500. Venha para cá, Jô! Oi, Deva! Tudo bom, Jô? Tudo ótimo. Eu estou aqui meio engasgadinho, mas tudo bem. É? Então vamos embora. Eu vou até tomar água antes de tomar. Enquanto eu dou esse recadinho massa aí, eu vou pedir logo que você pare tudo que está fazendo. Preste muita atenção, porque a gente vai falar de algo muito sério, que tem selo da OMS. A Anvisa aprovou e agora está disponível aqui no mercado para você, através do 0800-591-3119. Então você que anda aí sofrendo com formigamento, com pressão alta, com a massa, circulação, diabetes e a taxa do colesterol toda alterada, então que tal tomar uma atitude agora, ligando para o 0800-591-3119. Estamos falando do melhor ômega 3 do Brasil e você já começa economizando na ligação. É de graça mesmo para quem liga do celular. É isso mesmo, Jô. É o Vital 500, é um complemento alimentar, gente, 100% natural, a base, olha, do puro ômega 3. Aí ele age diretamente da circulação e todos esses problemas que a Jô aborda aqui, eles vão embora. Deixa eu tomar logo o meu. Toma, implacável. Isso. Eu tomo logo mais. Perfeito. Você que é cliente nosso, já toma também. Você que não é, liga 0800-591-3119. Olha, ele é bom para tanta coisa, para labiritite atacada, varizes inflamadas, memória fraca, indisposição e essas pernas inchadas, hein? Você aí que é costureira, passa muitas horas sentadas ou você, meu amigo motorista de ônibus ou de Uber que passa também muitas horas sentado ou até mesmo quem passa muitas horas em pé no final do dia, aquela circulação presa, uma dor danada. Então, ó, é legal para você, 0800-591-3119. Lembrando, quando a circulação funciona, tudo fica melhor, inclusive o namoro, viu? Olha só, então, 0800-591-3119. São 10 anos cuidando da sua saúde em todo o Brasil. E lembramos para você, meu caro, não vende em farmácia. Só que no programa do Implacável, o número eu vou repetir. 0800-591-3119. É isso mesmo, ligue agora e não tem problema nenhum. A Ju está tomando dela agora. Em relação a pagamento, viu, gente? Você pode pagar com o boleto bancário, você pode dividir no cartão de crédito e, se for à vista, ter um descontaço do Implacável, Ju. Isso mesmo, diga isso à nossa telefonista que está agora de plantão esperando a sua ligação pronta para lhe dar o descontaço do Implacável. Você também recebe na porta da sua casa em até 24 horas com a maior comodidade pelo nosso motoboy. Olha que facilidade, gente. Você liga de hoje para amanhã, o produto já está aí na sua porta. Entregamos em toda a região metropolitana e algumas cidades do interior. Chegamos também. É isso mesmo. Alô, Caruaru, alô, Moreno, alô, Cabo, alô, Igarachu, alô, Itapsuba. Você recebe na porta da sua casa com o motoqueiro e não paga nada pelo frete, tá? Pelo transporte. E a mega promoção? Ah, vou mandar, viu? Ó, você que ligar agora, além, ó, vou ratificar para você que está chegando agora. Eu consigo a ligação de graça para você, eu consigo o frete, mas a vitamina D eu só consigo para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora e já está valendo, ó, 0800-591-3119. Ela é bom para a pele, ela é bom para o cabelo, ela é bom para a saúde dos ossos, para evitar aquelas lesões. Então você que precisa de vitamina D é apresentaço para você, mas é só para as 100 primeiras ligações. Não perde tempo, 0800-591-3119. Ligue agora mesmo, não perca tempo, 0800-591-3119. Eu vou repetir para você, hein? 0800-591-3119. Porque viver com saúde, Ju! Passa, Implacável, é viver com Vital 500. Um beijo para a galera do Facebook. É muita saúde, Ju! Valeu, Implacável. Vamos falar de Milton Mendes, vamos? Porque ele pode fazer até seis mudanças no esporte para o jogo contra o Vasco da Gama, que vai acontecer sábado à noite na Ilha do Retiro. A principal delas é Jair. Jair? É? Vocês acham? Eu acho que a principal mudança é o goleiro. É o goleiro. Quem é Jair, meu Deus do céu? Ah, porque ele está voltando de suspensão, é? Ah, tá. De quem é a reportagem? É do monstro? Solta aí a reportagem, então. Um jeito diferente de aquecer. A imagem poderia falar por si. Mas, para quem não entende o que está vendo, vou tentar explicar. Os jogadores correm, sem destino. Até o preparador físico gritar. Aí os atletas caem e seguram um no pé do outro. Foi para descontrair um pouco. A gente já fez isso em Belo Horizonte. É a maneira deles trabalhar e eu acho que todo mundo gosta. O objetivo é quebrar um pouco o peso e a pressão que o time rubro-negro carrega por ser o vice-lanterna da Série A. É desse jeito que Milton Mendes começa a trabalhar para a partida seguinte no Brasileiro. Sempre com a dinâmica de grupo. Só depois ele faz um treino técnico, treino tático, que é quando o time começa a ser montado. E desta vez, quase reformulado. Porque o esporte pode ter seis mudanças para encarar o Vasco. Dentre os retornos, Sander vai na lateral esquerda. E Jair na cabeça de área. Os dois cumpriram suspensão na última rodada. Tem jogadores que vão entrar, são jogadores que já jogaram. Tem a confiança do nosso treinador. E a gente vai fazer de tudo para sair com a vitória. Quem também deve voltar à zaga é Hernando, já que Ronaldo Alves tomou o terceiro amarelo. Tem ainda Vink na lateral direita, depois de Raul Prata ter cometido um pênalti bobo em Curitiba. E ainda Maílson, que vai no gol. O goleiro não vai conceder a entrevista coletiva esta semana, porque está sendo blindado pelo esporte. Ao todo, são cinco alterações no setor defensivo. Um anjo de ação num time que tem a pior defesa do brasileiro. E como consequência, sofreu 16 derrotas. Cara, o Maílson é um cara tranquilo. Ele não é de falar muito, mas... É um cara, desde que eu cheguei, ele me chamou muita atenção. Tanto em todos os trabalhos que a gente faz, é um goleiro que é muito difícil fazer o gol nele. É um goleiro muito técnico. Eu acho que quando ele entrou aqui, ele correspondeu, né? E ele tem total apoio da comissão, dos jogadores. Eu acho que ele vai fazer bons jogos a partir de agora. O esporte tomou 49 gols até agora. É como se começasse cada partida perdendo por um gol e meio. Já no ataque, quem tem altíssima chance de jogar é Hernani Brocador. Mas não se sabe no lugar de quem ele entraria. Dentre os ausentes, claro, o mais sentido é Magrão, que se recupera de cirurgia no braço. Cara, o Magrão foi um cara que sempre me ajudou desde que eu cheguei. Ele é um líder, né? Não tem muito o que falar do Magrão. É um exemplo de jogador, atleta. Um cara que tem uma história, uma linda história aqui no clube. É claro que ele faz falta, mas... Agora a gente tem que buscar novos líderes. Eu acho que tem muitos líderes aqui dentro do esporte. Uma vitória sobre o Vasco no sábado, ah, seria um alento para esse momento difícil que Magrão está atravessando. Mas bom mesmo seria que, pelo menos no brasileiro, o esporte não caísse. Muito bem. Está certo, Matheus. Está bom. Eu não vou falar mais nada, não. Eu vou aqui falar um aqui do nosso Facebook. Joãozinho Correia. Fala, Deva. Aqui é de Garanhuns. Ô, rapaz, um abraço aí para a turma de Garanhuns. Muito obrigado. Tony de Jesus. Dá um alô para o Projeto Beraldense. Alô, Projeto Beraldense. Júnior Silva. Manda um beijo para minha mãe e melhoras para Magrão. Valeu, Júnior. Abraço para sua mãe. Dimas Henrique diz. Alô, Deva. Manda um alô para Estevão Henrique de Igarassu. Alô, Estevão. Michel Honório diz. Manda um alô para Tabajara. Pronto. A Boncim está de aniversário. São 10 anos ao seu lado, gente. Por isso, nós queremos convidar você a aposentar de pensionista do INSS e servidor federal para patibar dessa grande festa. Venha para cá, Jota Ferreira, para a gente falar da Boncim. Beleza, Derval. Olha, agora é a hora de se libertar de todas as suas dívidas, reformar sua casa ou fazer aquele exame que não pode mais esperar. A Boncim vai ajudar você. Vai. Vai ajudar você. Se você ganha um salário mínimo, a Boncim empresta até R$ 11.300. Nós temos credibilidade de 10 anos no mercado. A Boncim é a única financeira que diz, na hora, o valor da sua parcela. Por exemplo, a aposentada e pensionista do INSS, se você pegar emprestado R$ 1.000, vai pagar apenas R$ 28,00 por mês. É menos de R$ 1,00 por dia. Atenção, é só para o INSS. Ligue agora! 0800-887-1627. Repetindo 0800-887-1627. Houve para a nossa loja tomar um delicioso cafezinho e um bolinho bem gostoso na rua da Imperatriz Tereza Cristina, 265, quase ao lado da Igreja da Boa Vista. A Boncim não faz empréstimo para BPC e Amparo, Derval. É isso mesmo, bom mesmo, é da Boncim, velho, macho! Cadê os confrontos do Santa Cruz na Copa do Nordeste? Coloca logo aí, não tem notícia do Santa Cruz. Essa aqui é a verdade, coloca os confrontos. Não tem treinador, não tem dinheiro, tá aí, olha. Bota Fogo da Paraíba dia 16 do 1, tá certo, lá em João Pessoa. Depois Santa Cruz recebe o Bahia dia 27. Depois Santa Cruz e ABC dia 3 do 2. Depois joga contra o Náutico nos Aflitos, 17 do 2. Vai ao Maranhão jogar com o Motoclube, 2 do 3. Santa Cruz recebe o CSA no dia 17 do 3. Vai ao Ceará dia 24 do 3. E recebe o Confiança dia 31 do 3. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco de Maria. O goleiro Nilson, aquele mesmo que pegou no Santa Cruz e no Náutico, é o treinador do Flamengo de Arco Verde, não é isso? Boa sorte para Nilson, boa sorte para Nilson. Espero que ele seja um grande treinador. Sérgio, não? Ah, tem Twitter? Oxe, para mim já tinha acabado o programa, gente. É, rapaz. Comi mosca agora aqui, tá vendo aí? É o Twitter de quem? Me ajuda aí. Do Santa Cruz? Eu perguntei se gostou do grupo da Copa do Nordeste. Demetrius Vanderlei. Mais um ano de sofrimento. O time não está formado ainda. Eita, meu Deus. Clécio Magno, sem planejamento, sem dinheiro, diretor incompetente, vai ser solapada. Eita, que dá uma tristeza, né? Em relação, o Henrique Filho, em relação ao grupo que o Santa Cruz vai enfrentar, tem que montar um time competitivo. É um grupo forte, então não vai ter facilidade, mas a meta maior vai ser a Série C. Tá aqui o desabafo do torcedor Coral. Tá legal? Pelo jogo de volta do Campeonato Pernambucano, da Série A2, o Decisão empatou em 1x1 com o Petrolina, lá no estádio Arthur Tavares. Como na primeira partida o Petrolina venceu por 4x2, aí a fera sertaneja ficou com a vaga para a grande final. Então já temos um finalista. E já pelo jogo pendente das quartas de final da competição, o Serrano empatou em 1x1 com o Ibis, no primeiro jogo. As duas equipes voltam a se encontrar neste sábado, aqui no estádio Ademicunha. Vai ser um jogo bacana, hein? Às 3 horas da tarde. Então, quem quiser torcer pelo Ibis, vai para o Ademicunha, tá? Tudo definido para o Campeonato Pernambucano de 2019. A fórmula de disputa da competição vai ser a mesma desse ano. A única diferença vai ser a quantidade de participantes, que na edição de 18 foram 11 clubes e o ano que vem só serão 10 clubes. O estadual tem previsão para começar no dia 20 de janeiro e terminar no dia 20 de abril. Eu quero também lamentar profundamente os acontecimentos ocorridos ontem na cidade de Bonito. Teve uma grande confusão com a arbitragem, a agressão, inclusive, contra a arbitragem. Um negócio que nós temos que cortar o mal pela raiz. Isso não pode estar mais acontecendo no futebol, não é? E ontem também teve o sub-17, não é isso? Sub-15. Sub-15, final. O Santa Cruz perdeu de 1 a 0 para o esporte. Tinham mais de 700 pessoas no Arruda. Graças a Deus não temos ocorrência, embora o esporte tenha levado para lá um mundo de seguranças, tá? Aqui no nosso Facebook, TV Tribuna PE, Michel Honório diz, manda um alô para Tabajara, já falei. Tiago Andrade, Rafael Queiroz, Neva, manda um abraço para minha namorada, Thalita, Rubro Negra. Alô, Thalita! Guilherme Monteiro, também está nos vendo. Jair, o Tinácio, o Flávio, o Jota Lemos, o Robenilson, um abraço. Estão pedindo aqui para eu ir no Twitter do Náutico, é? Ah, eu estou para... Então tá, eu estava devendo. Não, já falei o Twitter do Náutico. Falei? Ah, Henrique Ferreira disse, sim, Deva. Foi em relação ao grupo, né? Se gostou ou não. Sim, Deva, em 2019 vamos entrar forte na competição. A diretoria do Náutico tem trabalhado com muita organização. Parabéns a todos que fazem o Náutico. Manda um abraço para o meu filho, Pedro, de 4 anos. Sinta-se abraçado, todos da sua família, e muito obrigado. Agora sim, o meu amigo Sérgio Dionísio já está no... Tudo bom, Sérgio? Mas não é assim, não é assim. O pessoal já está ligado, pessoal. Sérgio! Sérgio! E reis-me aqui, digníssimo. Pior é que o pessoal diz isso na rua, para mim, certamente para você também, né? Com certeza, e é muito legal. Que coisa boa, que coisa legal. Me dê os destaques do... A Deva, eu acabo de receber a informação de um assassinato há poucos instantes, aqui na região metropolitana do Recife. Vou trazer os detalhes deste assassinato daqui a pouco. Vou trazer a entrevista completa com a mulher, que é mais uma vítima, pelo menos segundo ela, do médico acusado de estupro. Lembra do caso do Kid Nélio? Lembro. Um médico que foi acusado de estuprar várias pacientes em unidades médicas aqui na região metropolitana do Recife. Esta mulher disse que foi abusada por ele. E tem um detalhe que chama a atenção, ela ficou de duas da tarde até às dez horas da noite. Sei. Foram oito horas sozinha com ele. Durante esse período, ela foi dopada. Sei. O marido dela foi obrigado a ficar do lado de fora. Não foi permitido que ele entrasse. Não sei também porque ele não desconfiou, mas ele não desconfiou. Ela passou, a esposa deste homem, passou oito horas junto com o médico e, segundo ela, ela foi dopada e estuprada ao longo dessas oito horas e ela conta os detalhes para a gente, Aderval. Eita da nossa. Até já, então, Sérgio. Até já, Aderval. Olha, muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Nós temos um encontro marcado amanhã, meio-dia, sexta da galinha, aqui na nossa TV Tribuna com o Jogo Aberto Pernambuco. Continue aqui, Sérgio Dionísio vem aí com o Ronda Geral. Coloca a mão no Facebook e liga comigo, vá. Feliz é aquele que tem Deus no coração. O implacável vai mergulhar. Bom programa, Sérgio Dionísio.